Número 1, Alci, lá na Monte Oreb, quero mandar um abraço também para a minha amiga Alva e o pastor Barco e Silva. Ele é pastor, cantor, eu digo que ele é o melhor intérprete da música da Arpa Cristina. E eles estão acompanhando a gente lá em São Paulo, tá bom? Senhoras e senhores, São Paulo, estamos na capital, estamos agora no interior, não lembro, não lembro, não lembro de que eu falo. Um abraço é meu amigo Barco e Silva. E vamos correndo que tem muita gente, tem muitos oferecimentos. E o de Bernardino também, lá em Camboriú, Santa Catarina, ela é de São José, agora a minha escola dominical é o programa de vocês. Ela não se deve estar lá, sempre a minha acompanha, um beijo para você, minha amiga, Deus abençoe. Minha prima linda, minha perna adolescente, Selma Maia, ela que fez a Rígis ontem, trocou de idade, 65, 65. Estou vendo aqui no WhatsApp. E na rádio, portanto, que é na rádio. Fiz 60, um convite já para estar no culto da minoridade. 60, então, que é bom que é bem pertinho da casa dela. Um abraço aí para você e para o meu primo Lindo Estêmio. Deus abençoe. Quem está mandando também abraços aqui a nossa ouvinte, a Rosilene Fernandes. Ela está mandando pela primeira vez, né, para os nossos contatos aqui. Ela oferece para todos os seus pastores da Ágape e para todos os irmãos em Cristo. Nós queremos dizer que estamos tocando a música do cantor Silva Santos. Café e pastor de todos os cantores e pastores mais conceituados que tem no Brasil. Com o cantor, músico, cantor. Ele vai estar muito presente agora na terça-feira. A gente vai falar sobre este movimento evangelístico e você vai ficar sabendo como chegar até lá, como participar. Manda um abraço aqui para o meu amigo Pastor Gisto Cavalho, que é o presidente da CIPA de Setra. A igreja evangélica, a Assembleia de Deus, né, que é a convenção aqui no estado de Goiás. Então, pegue o nosso abraço aí para os nossos queridos. Um pouco de essas ideias que nos fazem parte ali da equipe que estão organizando este grande evento aqui no estado de Guarandeira. Dia 21, na terça-feira. Olha só quem está ligadinho com a gente. Hoje está dando muita advogada, Zé Raió. O doutor Gedéias, né, e a minha amiga doutora Eliane Marinho, hoje que ela vai estar ministrando na Conferência do Bom Samaritano no culto de Correia. Vai ser bem. É, o Silvão Santos. Vai estar lá com eles. Olha só quem está ligadinho também. Minha família linda, que amou o Macarinhais lá e tudo em peso, dando moral aí para a Ode 7. Ai, ó, quem está ligadinho aqui. Meu primo lindo, Álvaro, que está acompanhando a gente. O Valmô também. Ele lembra o nosso amigo senador, Zé Riquinha Marinha, que fez aniversário, viu? Feliz aniversário para você, nesta data querida. Que fez aniversário para você, nesta data querida. Olha aí, gente, saindo o apitaço da felicidade, porque aniversário é só seu aniversário e alegria. E tem que ter muito barulho. Barulho é só chamar, ó, Zé Raió, porque olha só, a lista dos nossos aniversariantes tem gente linda. Mês de setembro é um mês de gente linda. Só para os magalhães, olha só. Tatiana, minha prima linda, Michele fazendo aniversário, seu mamãe, a minha... E Deus nos apareça, a minha... E Deus nos apareça, a minha... E Deus nos apareça, a minha... É assim, é assim, é assim. Neste modo de aparência, só se vale o que se tem. Quem tem mais não vale muito, e quem não tem não é. É assim, é assim, é assim. E por isso não deixar de abater. Mas na mente, Deus... E 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 Deus... Olha, você tá cantando. A certeza que está comigo, grande Deus... E Deus... ...E Deus... Ela só pode tocar na mesa. Se eu não vencerei... Tão pra não insistir... Eu sei que vai ser... Eu sei que vai ser... Eu sei que vai ser... Eu sei... Eu sei que vai ser... Eu sei... Vai sair E eu vencerei Eu sou A prova vai passar, a porta vai se abrir, então Eu sou E já não estou Vamos ver